E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maior nube brasileiro. Estou trazendo aí uma nova série aqui no meu canal, que é do jogo Abizu. Esse jogo aqui, pelo que eu pesquisei, ele é bem curto, acho que umas duas horas, três horas, então vai dar poucas partes aqui no canal. Então, Abizu, pelo que eu vi, significa oceano do conhecimento, então parece um jogo bem enigmático. Pelo que eu li, não tem conversa, não tem falas, é mais necessidade de intuição, de você tentando descobrir o que você tem que fazer, não há dicas no cenário. É bem no estilo do Journey, que inclusive é da mesma empresa. Então, para quem jogou o Journey, está em casa. Eu não joguei ainda, então é algo totalmente novo para mim. Não sei como que é a jogabilidade, eu procurei não assistir nenhum vídeo justamente para poder não estragar a experiência. Porém, eu vi algumas marcações na internet dos colecionáveis para eu conseguir fazer o troféu. Então, ao mesmo tempo que eu estiver jogando, eu vou buscar pegar todos os troféus aqui na nossa campanha. Eu não sei quantos vídeos vai dar, porém, com certeza, vão ser a poucos. Então, deixa eu ver, ó, aqui. Então, nós temos o personagem principal, não sei se é mulher ou se é homem. Deixa eu ver aqui os olhos. É o peito ou não tem? Dá para saber também, não. Olha lá. Segura o R2 para mergulhar. Beleza. Ih, cara, ó, a câmera é diferente. Se eu apertar o, ó, para baixo no analógico direito, ele muda a câmera. Para cima. Deixa eu ver aqui para nadar, ó. Se eu segurar para frente, ele tem o intuito de mergulhar e para baixo, de subir. Ó, eu vou procurar fazer o primeiro troféu aqui, ó, que é, apertando o X, vamos ver, ó. Aí ele vai mergulhar. Aí, beleza. Primeiro troféu, a fenda. Tá, vou ter que me acostumar com o comando aqui, que é diferente. Tá, vamos lá. Então, aqui, ó, seguro o R2, ele vai bem rápido. Seguro R2 e fica apertando o X. Tá, deixa eu ver. É aqui, tem uma caverna, deve ser por aqui, então. Tem um troféu que eu sei que se faz o início, que é a gente segurar o peixe e voltar com ele. Cadê? Ó, tem um peixe aqui. Será que dá para interagir com ele? E aí, filho? Puxa, parou aqui. Ah, tá. Segure R2 para montar. Beleza. É... E aí, filho? Deixa eu apertar outro comando. Ah, tá. Eu tenho que segurar R2 para ele continuar indo. Opa, ó, bolinha, ele dá uma volta. Bolinha, duas. Vai. Aí, ó, ganhei, pala, é. Aí, beleza. Ah, eu tenho que segurar ele para poder conseguir passar. Ah, a vegetação. Ah, entendi. Nossa, mano, olha que bonito. Caramba, hein? Ah, a música aqui parece que era as músicas de meditável. Que legal. Deixa eu ver se tem uma... Ah, tá. Tem um negócio vermelho ali no chão. Eu acho que deve ser o primeiro colecionável no jogo. Porque aqui é ideia. Acho que dá para libertar, tipo... Uma pressione quadrada para interagir. Libertar, tipo, como se fosse a vida maria, não sei. Vamos ver tartaruga, depende. Ó, tá. Tipo, libertando elas, né? Tá, deixa eu ver... Deixa eu ir para cá... Tem uns rabos, bem, tipo... Ah, tem um negócio vermelho ali, ó. Beleza. Nossa, os peixes estão seguindo aqui, eu acho. Que da hora. Tá, o que é aqui? Esse aqui é o quadrado, hein? Deu? Deu. Peixe, trombeta. Nossa. Parece uma trombeta mesmo. Tá, será que é tocar? Opa. Tem coisa ali no chão, mas eu vou mexer depois. Espera aí. Aquele ali, deixa eu ver... Ó, parece uma maquininha ali. Tá até fazendo barulhinho como se fosse dando um curto. Opa, tem mais aqui, ó. Beleza, deixa eu interagir com três. Esse aqui é três. É, tubarão, leopardo. Tá, deixa eu ver aqui... Algum lugar aqui... Deixa eu subir, tem uma estátua de tubarão. Ali. Aqui já faz um troféu. Que é ficar assistindo um... Um peixe comer outro. Morder. Deixa eu apertar aí quadrado também? É. O personilitor te pede para meditar. Beleza, eu tô meditando. Controle esquerdo pra mudar. Eu tô olhando o que agora? É... Controle... Eu quero mudar. Não. Ah lá, cadeia alimentar. Ah, apareceu, cadeia alimentar. Eu presenciei sem querer. É que eu não mostro, mas deve ter sido esse. É... Você tem que ficar mudando para o ponto com a analógica esquerda. Aí vai mostrar um peixe comendo o outro. Olha lá. Ah, ele tá comendo aí, ó. Foi nele. É que a câmera não conseguiu focar, mas agora comeu. Olha lá o... Peixe... Esqueci o nome dele aí, que parece a flauta, né? Haha. Olha, é o Mero. Pô, que da hora. Deixa eu ver, dá pra mudar para outro peixe? Ah, e vou ver o peixe sendo comido. Cirurgião... Por que é cirurgião amarelo? Deu, hein? Olha que da hora. Nossa, como que é bonito esse junto. Você é doido? Pressiona o botão do touch agora para parar de meditar. Ah, beleza. Então vamos parar de meditar o touch. E agora? Acho que é só eu mexer e ele vai sair, né? E aí? É bolinha? Ah, é bolinha para andar. Beleza. Para poder andar não. Para poder voltar a mergulhar, né? Tá. Então deixa eu... Opa. Deixa eu descer aqui. Opa, ó. Tem um negócio ali no chão, hein? Pera aí. Vamos lá. Pra lá, filho. Aí. Aí. Pera aí. Aí, conseguiu. Nossa, aqui. Até acostumar aqui com o comando. Uou. Vai, vai, vai. Foi? O que é isso? Não aconteceu nada não, hein? Tá. Então vamos lá. É só interagir. Não, não, não. Pra cá não. Pra lá. Aí. Deixa eu subir aqui para poder ganhar uma... Acho que eu interagi ali já. Tá azulzinho. Tá. Agora vai ser com aquele robôzinho que fica dando um tipo curto. Beleza. É, que eu tinha visto uma fotinha dele já. Ai, ó. Apareceu. Ih, rapaz. Passando. Ah, não. Parece com ele mesmo. A cor e tudo. Olha lá, meu. Tá. Aparece uma câmera, né? Tá escaneando ele. Tá escaneando ele. Tá. Agora vamos lá. Deixa eu subir. Deixa eu mexer nessa visão aqui. Cadê? Pra onde que eu tô aqui agora? Não sei. Será que é pra cá? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Deixa eu ver. Eu sei que tem raio de sol. A gente tem raio de sol. Eu tô indo pra olhar, hein? Estou indo pra... Entender. Será que dá pra ver aqui fora? Vamos ver. Ah, dá pra ver sim. Tá. Deixa eu ir pra aquele lado ali, ó. Lá tem... Opa, não. Ali, ó. É, eu tô vendo alguma coisa ali. Lá de longe, hein? Será que é outro robôzinho? Acho que é outro, hein? Cara, olha essas... Nossa, essa música é tão bonita. Flautinha, hein? Essa música é classe. Opa, mais um. Beleza. Tem dois... Cadê? Deixa eu subir. E dá uma olhada aqui em volta. E aí, pra onde que eu vou? Tá. Eu vou pra lá. Ó, tô vendo um negócio vermelho lá de longe. Peraí. Tô vendo um negócio vermelho lá no fundo. Nossa, coxa. Ah, tá. Isso aqui é a estátua que eu tava naquela hora meditando. Tem só um cavalo marinho aqui embaixo, que legal. E aí, filhão. Será que dá pra interagir com você? Eu aperto o quadrado aqui, os bichos reagem, ó. Nossa, olha que legal. Haha. Que da hora, mano. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui não tem nada ali. Olha, eles estão conversando. Ah, tá indicando que tem outro, ó lá. Ah. E aí, e aí. E agora? Deixa eu ver. Tá. Já parou, então. Peraí. Nossa, barreira aqui. Opa, tem um negócio amarelo aqui. Ó, tem um Dzinho. Deixa eu ver aqui a câmera. Tem um Dzinho do robô. Apertei o quadrado. E aí? Não, o bicho está destruindo. Nossa, ele tirou tipo como se fosse uma... Uma hélice. Olha que legal. Umidade de mapa. Vamos lá. Epa. Ó o tubarão. E aí, meu filho. E aí, esse aí do tá cheirando mal, hein. Será que eu vou ter que enfrentar esse bicho? Deixa eu ver aqui. Não tem nada, não? Não. Ah, tá. Então vamos... É, pra cá. Opa. Ah, tem uma poxa aqui. Peraí. Nossa, até acostumar que se... Foi? Foi. Já era. Beleza. Então eu só subi aqui. Eu já peguei. Então vamos continuar indo. Ai, meu filho. Nada aí. Perceba. Será que dá pra nadar mais rápido? Acho que eu tô tão rápido. Não sei se dá pra ir mais rápido que isso. Nossa, que da hora. Olha isso. E ó. Tem um bichão azul embaixo, hein. Vamos lá. Caramba. Ao mesmo tempo é sombrio, né. Aqui o fundo, hein. Do oceano. Opa, tem um negócio amargo. O que é que é que é o negócio azul lá? Ah, eu quero ver. O que é isso? Tem um treco aqui. O que é isso, jovem? Tá fechado, hein. Peraí, aqui não tem mais nada, não? Não. É, eu pensei que dava ali. Eu falei, opa, tem um negócio azulzinho lá no fundo, mas por hoje tem um portão fechado. Tá. Deixa eu... Cara, o que é que é isso? Parece... É um tornado, né. Uma água dentro, uma água. É. Nossa, ele tá me lembrando o God of War 3, hein. Parte final lá do Grids. Caramba, olha que bonito. Nossa, olha que da hora. Rapaz, que viagem. Tá. Deixa eu ver. Tem um negócio lá na frente. Então, com certeza, é lá. Tem que... Olha, não parece que ele tá na água agora. Parece que ele tá, tipo, levitando. E a água tá embaixo. E tá num alto, sei lá. Aparece um... Água tá no... Tá embaixo, tem um céu estrelado e... Tão nadando aí, mano. Tá aí agora, hein. Será que é só... Entrar... Olha, parece... É um tornado esse negócio aí. Pera aí. Opa. Tem que interagir. Tá, beleza. Nossa, ele tirou, tipo, como se fosse um... Uma energia, né. Tirou o Ki dele, o Cosmo. Nossa, uma árvore. Pera aí, pera. Tipo... Nossa, tá subindo água dentro d'água. Tá, três arraias. Subiu aí a árvore de... Árvore doida aí. Tá, deixa eu ver. Vamos lá. Ah, deve ser aquela porta lá que tinha um ensomado. Tem mais... Tem alguma coisa aqui, né. Opa. Uma estátua aqui do tubarão. Tá, vamos editar aí, filho. Controle esquerdo pra mudar. Feixe e galo. O que esse peixe aí vai fazer? Nossa, que bonita. Nossa, o jogo inteiro... É, tipo assim, é um estilo meio... Desenho, né. É um cartunesco mesmo. Nossa, é tão bonito. Ainda é essa trilha sonora toda... Orquestrada. Que da hora. Tá, vamos lá. Já vi demais, já. Acho que agora é só ir embora, né. É... Tá, vamos lá. R2, mergulhar. Vai, mergulha aí, filho. Vem pra mergulhar agora. Vem pra comer, beleza. Ah, tá, consegui. Nossa, eu ainda tenho que acostumar ainda com essa jogabilidade que é bem diferente. Nossa, olha que da hora, meu. Parece... Parece tipo aqueles desenhos egípcios. Olha lá. Que doideira. Tá, deixa eu ver. Pera aí. Acho que tá contando alguma coisa. Olha lá. Eles têm o mesmo traço dele, o rosto. Tem uma árvore central ali. Eles estão tipo, sei lá, com o negócio na mão. Eles estão levando vasos. Tipo, umas plantas. Será que é oferenda, né. Será que é alguma árvore que é tipo uma... Uma entidade, ou um superior, alguma coisa assim. Mistérios, mistérios. Ali o fim da caverna. Cara, não dá nem pra ter uma ideia do que que se trata, né. O que é o... Rapaz. Eita, tem... Olha isso. Nossa, que tubarão abusado. Nossa, que tubarão sem vergonha. Ih, caramba. Será que esse bicho vai voltar? Ih, rapaz. Deixa eu ver. Aqui, eu sei que algum lugar no fundo dessa parte tem colecionável de alguma coisa. Cadê? Ali. Aquela plantinha. Deixa eu ir nela. Tartaruca de couro. Nossa, que bonito. Tá aí agora, só isso. Vamos lá. Ih, tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Opa, conchinha. Pegou? Pegou. Ih, será que tem mais alguma coisa? Ih, cadê? Tá, vamos pro alto aqui. Ah, tá a taruginha aqui. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Deixa eu subir, né, que vai ficar fácil de eu me localizar. Aí, peraí. Deixa eu olhar pro lado. Opa, tem negócio aqui no alto. Peraí, peraí, peraí. Olha lá. Cara, o que é isso? Aparece uma aí. Nossa, que doideira. Negócio meio tecnológico aí. Tá parecendo o The Panic Day aí. Aquele portal lá das naves espaciais. Tá. Deixa eu interagir aqui. Deu? Deu. Caramba, que doideira. Que loucura é essa? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Grande abraço. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.